12h29, está comigo aqui o secretário de Agricultura, a função dele aqui é grande, acho que ainda está toda essa função, que é secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Boazópolis, que é o Alessandro Canelo. E ele veio aqui para tratar sobre alguns temas, principalmente podas de árvores, a retirada de árvores do perímetro urbano, aquelas árvores que estão condenadas, coleta de lixo, castração de animais, e ele vai falar com a gente a partir de agora. Alessandro, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, ouvintes, né, em primeiro lugar agradecendo ao espaço sempre cedido gentilmente aí à Nova Era, seu blog também, né, é um prazer imenso sempre estar aqui e trazendo novidades à nossa população. Então, a gente veio trazer algumas informações para a nossa população e vamos iniciar pelo meio ambiente, tá? A gente queria esclarecer a população que a gente está fazendo um serviço de poda e retirando algumas árvores do nosso município, certo? E só antes de você continuar com essa explanação, geralmente quando retira uma árvore e faz uma poda de árvores, às vezes aquilo gera polêmica, as pessoas vão para as redes sociais e a gente até observou que essa semana, uma semana atrás, aí teve uma, semana passada, né, teve, essa semana teve uma retirada de uma árvore, aí o pessoal acabou promovendo crítica nas redes sociais e depois a gente descobriu que a árvore tinha lá um problema, a Sanepar tinha feito uma obra, ela tinha, na verdade, atingido a rede de água da Sanepar, e aí ao fazer o conserto da rede acabou condenando a árvore. Então, é importante que essas explicações também já responde isso, né, Alessandro? Não, claro, com certeza. E a nossa ideia e a nossa intenção é sempre essa, deixar a população à par de tudo que está acontecendo. Então, esse serviço de poda é muito importante para diminuir isso que você acabou de falar, os riscos de quedas, mesmo dos galhos e até mesmo das árvores. A gente está vendo temporais por aí, sinalizando que vão vir para o Paraná e a gente trabalha tanto nessa parte de prevenção com a população, que você veja bem, algumas avenidas e ruas nós fizemos, ela melhora também na visibilidade, na iluminação, né, porventura à noite dessas ruas. E sobre o corte e as árvores, esse serviço vem sendo procurado e a gente tem uma lista de espera, Minival, porque o pessoal pede para tirar essas mudas, entendeu? Então, as pessoas que querem construir, querem reformar suas calçadas, algumas dessas árvores estão em conflito com a rede elétrica da Copel. A Copel até faz um trabalho, como os munícipes podem observar, quando as árvores estão em conflito com os fios da rede elétrica. A Copel vem e retira, mas na maioria das vezes, quando acontece isso, já foram árvores plantadas anteriormente, que ela acaba sendo uma árvore de porte muito alto e ela atinge a rede, então ela não poderia estar naquele lugar. Aí acaba, de alguma forma, abalando essa árvore e aí a Prefeitura tem que estar atenta para os riscos que podem acontecer, né, porque você corta uma árvore de um jeito que não é apropriado, você acaba condenando a mesma, certo? E a gente tem que estar atento para o que essa árvore pode oferecer de risco. Outras situações são as raízes. A gente tem casos aí que talvez algumas moradoras não reconhecem, mas alguns casos que essas raízes acabam tornando um problema, rompendo canos de água, quebrando calçada, muros. E a gente teve uma situação, alguns dias atrás, de umas árvores plantadas no local inadequado, estava até rachando a casa da moradora. Então a gente tem que ter essa preocupação, a gente exige esse pedido para que a gente faça esse trabalho. Então essas árvores que já com o tempo já tem a sua vida útil ultrapassada, né, e lembrando uma coisa muito importante para a população, ninguém acorda e fala assim, ó, hoje nós vamos sair cortando árvore. Não é isso, não é dessa forma que a gente trabalha. Existe todo um processo burocrático, a pessoa procura a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai com o técnico responsável, fazemos um laudo dessa árvore, laudo esse para ver se ela está com abalo, se ela está com risco de queda, se ela está podre, você entendeu? Se ela está rachando o calçado, se até mesmo rachando a casa, como eu acabei de citar, a gente fotografa essa árvore e ela entra numa lista de espera, certo? Só aí nós vamos entrar. E lembrando que esse trabalho, por falta de pessoas na prefeitura, não que não queiram fazer, porque é um serviço de risco, certo ponto é um serviço de risco. E a gente atendendo um pedido do prefeito, a gente entrou fazendo esse trabalho de prevenção, podando, deixando a nossa cidade mais bonita, tirando essas árvores de risco. E lembrando também outra situação, que eu vou citar logo à frente, que são as árvores proibidas. Muitas pessoas desconhecem, mas tem árvores que não podem estar no nosso município e eu vou falar porquê. Então só pra finalizar a nossa população, que essas árvores que estão sendo retiradas são mínimas. E elas têm pedidos e quando a gente tem algum certo tipo de dúvida, nós pedimos orientação pro IAP. O IAP é sempre pronto a nos ajudar, então ninguém está fazendo de forma desorientada. Nós estamos sendo orientados, nós pedimos, nós fotografamos, nós temos assinatura de moradores pra que esse serviço seja feito. Então a coisa é bem organizada. E eu quero só citar um exemplo de uma árvore aqui no nosso município, chamada Chapéu de Praia. Um chama de Chapéu de Praia, ela também tem o nome de Sete Copas, também tem o nome de Terminalia Catapa, a Mandueira da Praia. Então muitas pessoas, esses são alguns nomes científicos. Essa árvore, quando ela atinge uma idade mais avançada, ela costuma levantar as calçadas, o asfalto. E outro ponto desfavorável que muitas pessoas desconhecem são os frutos dela. Que além de ela atrair esses morcegos, por ter umas folhas grandes, ela acaba entupindo bueiros. Então agora, esse é um problema que o município sempre atravessa, de bueiros entupidos, a população acaba reclamando. Mas um dos casos, não são todos, são esse Chapéu de Praia. Ela tem umas folhas muito grandes e aí quando ela dispensa os seus frutos, além de ela ser hospedeira do morcego, esses frutos também vão para a boca de lobo, acabam entupindo. Então é um problema que, porventura, vem acontecendo no nosso município também. E uma coisa importante também que eu quero salientar aqui é o plantio de alguma árvore no estado do Paraná é proibido. Isso existe, regulamentações legais e deve estar na lei. Essa lei é o seguinte, as árvores de espécies exóticas invasoras são as espécies cuja introdução dispersa ameaça ao ecossistema, os sistemas, os ambientes, as populações e essas espécies causam uns impactos muito graves. Uma situação que eu vou citar, no município de Borrazó, foram encontradas 14 espécies exóticas, sendo 5 delas, com seu uso, é proibido no estado do Paraná. Então, eu mesmo, para você se aprofundar numa situação dessa, tem que procurar saber. que são aquela bisnagueira, o jambo, a murta, a famosa murta que muita gente conhece, a Santa Bárbara, aquela uva do Japão, sabe? Aquela uvinha do Japão, aquela árvore, quando a gente era adolescente, ela é proibida no estado do Paraná. Então, esses cuidados. Isso está na portaria de 15 de abril de 2015, certo? Essa portaria do IAP, tá? Então, alguém tiver mais informação sobre esses tipos de árvores que pode. Aí fala, por que, Alessandro? O que acontece? O que acontece? Essas árvores são os pedeiros de inseto e de uma bactéria causadora de uma doença, considerada uma ameaça e um potencial muito alto à citricultura do Paraná. Então, muitas vezes, pode saber que o pessoal mais antigo está perdendo seus pés de limão, não está produzindo mais, sua laranjeira não está produzindo. Essas árvores que eu citei, e entre outras, são os pedeiros dessa bactéria, que pode causar até a morte dos pés dessa citricultura. Então, é esses cuidados que a gente tem que tomar. E salientar uma coisa também, para a população, que a gente, às vezes, encontra, ah, mas eu não queria que podasse a minha árvore, eu não queria que cortasse, foi eu que plantei, eu que cuidei dela. Lembrando que o secretário, como eu estou como secretário de meio ambiente hoje, todas as árvores das calçadas é responsabilidade do município. Então, pessoal, eu não queria que cortasse a minha árvore, a gente não vai cortar porque a gente quer. A gente está ali por um pedido, alguma coisa parecida ou semelhante com o laudo. Então, se a pessoa plantar uma árvore naquela, mas eu comprei e plantei, é responsabilidade do município. E cuidado com o plantio dessas árvores, porque se você plantar uma árvore errada, ou uma árvore proibida, como eu citei, e eu tenho a lista delas, a gente pode, porventura, ter que retirar mesmo, para não acontecer o que está acontecendo. Conflito com rede elétrica, árvore muito grande debaixo da rede que não pode, entre outras situações. E uma coisa muito importante também, e a gente preza muito, é as árvores proibidas por lei, que são o IP, o Cedro, o Pau D'Alho, a Arueira, a Sibipiruna, entre outras. Essas árvores, quando a pessoa precisar tirar, nós temos que fazer um estudo caso a caso e enviar para o IAP. Apenas o IAP nos dá autorização para mexer ou remover esse tipo de árvore. Deixar isso bem claro também. E eu quero dizer uma coisa boa, porque como eu disse, ninguém gosta de estar cortando árvore. Depois desse processo de corda e podas concluídos, que a gente vai continuar na semana que vem, assim que o tempo der uma firmada, nós conseguimos, Birimbau, um recurso através do Conselho de Meio Ambiente para a retirada de 120 tocos antigos de nossa cidade. Então a população pode reparar que tem um toco numa esquina, um toco no meio da calçada, que atrapalha os pedestres. E a gente conseguiu, falando com o pessoal da prefeitura, com o prefeito, certo? E vamos contratar uma empresa com equipamento especializado para a retirada desses tocos. São 120 tocos na nossa cidade. Onde vai ser feito esse trabalho? Nas principais calçadas das ruas e avenidas da nossa cidade. Vamos começar isso aí dentro da primeira semana do mês que vem. Então, depois desse processo de retirada desses tocos, nós vamos plantar 200 árvores novas no município com um porte de 2 metros de altura a cada. Então a gente está tirando uma quantidade mínima de árvore proibida, que coloca a população em risco, e já a partir do mês que vem vamos plantar 200. Então essa é a informação que a maioria das vezes os munícipes não têm. Poxa, está cortando a árvore, como eu falei, estamos tirando a árvore de risco, estamos podando as que precisam ser podadas, e vamos plantar 200 já no mês que vem. Já está licitada, certo? Mudas essas que são sem mudas de hibisco, as pessoas que tiverem curiosidade para ver na internet, é só digitar lá hibisco com H, e sem mudas de quaresmeira, totalizando 200 mudas. O investimento da retirada desses tocos e o plantio dessas árvores vão gerar em torno de mais ou menos 24.600 reais. Fora o investimento da prefeitura, Binimbal, que a prefeitura vai vir atrás quando retirar esse toco, refazendo as calçadas. Refazendo ela, deixando ela adequada, certo? Para que ela fique bonita. Então nós vamos, primeiro passo, cortar essas árvores antigas, podar, tirar os tocos e plantar 200 mudas novas. Esse trabalho a gente começa a fazer dentro do mês que vem, agora já. E a gente pede também a toda a população que recebe essas mudas novas, que ajude o município a cuidar delas. Assim vamos deixar a nossa cidade melhor, com melhor acessibilidade nesses locais. As árvores com certeza vão embelezar e trazer sombra e ar puro para todos nós. Então eu queria salientar mais isso. Fique tranquilo que o trabalho da prefeitura, nós vamos fazer a poda, a retirada dessas árvores condenadas. Em seguida vamos retirar os tocos, fazer a adequação das calçadas, e aí sim, depois desse processo, plantar 200 árvores novas. Então provavelmente a gente deve pegar aqui na Avenida Paraná, a Praça da República, como a pessoa já deve ter reparado, já está pronta. Descer ali a rua do Sicredi e pegar a José Naline. Depois nós vamos escolher algumas ruas e avenidas para a gente continuar esse trabalho. Então vamos tirar aí 120 tocos e plantar 200 árvores. Então quanto ao meio ambiente, a gente queria deixar isso aí, que a população fique tranquila desse trabalho que a gente está fazendo, certo? A nossa cidade, eu garanto, vai ficar mais bonita, com o plantio dessas novas árvores. E uma reivindicação que a gente tinha há bastante tempo, que é melhorar a acessibilidade das pessoas. Porque esse tronco, por ele estaria há muito tempo, ele já quebrou a calçada, o toco já está ali atrapalhando a passagem também. Então esse equipamento, ele vem, retira esse toco, a prefeitura vem em seguida, arruma as calçadas, certo? E a gente vai plantar uma muda nova ali a partir do mês que vem, se Deus quiser. Aí as informações, tirando as dúvidas então sobre essa questão de porte, árvores proibidas, essa questão do corte, árvores proibidas, retirada de troncos, o Alessandro falando aqui com a nossa reportagem. Ele vai falar sobre a castração de cães e gatos. O Marcelo está na linha? Vamos com o Marcelo Galiana e a gente volta falando sobre castrações de cães e gatos também em Boazópolis. Marcelo Galiana, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, meu amigo Berimbau. Boa tarde, Alúcio Corrêa. Amigos ouvintes que acompanham a Rádio Nova Era no AM540, em Boazópolis, e região do Vale do Ivaí, acompanhando o informativo Nova Era. Um abraço também a toda a equipe da Rádio Nova Era, ao Júlio Dias, também Júlio Fernando, e toda a equipe que faz aí a Rádio Nova Era. Curitiba, nesse momento, nessa sexta-feira, 21 de agosto de 2020, com temperatura na casa dos 3 graus, são 12 horas e 44 minutos, 3 graus é a temperatura agora em Curitiba, uma leve garoa, uma garoa leve e gelada, aqui na capital do estado. E o céu continua encoberto, e devemos ter mais pancadas e chuvas durante o decorrer do período. Manhã fria, tarde fria, gelada, úmida, e com perspectiva de máxima prevista de 8 graus, de acordo com o CIMEPAR. 3 graus, temperatura de momento, e a máxima não ultrapassa 7 a 8 graus para Curitiba e região, de acordo com o CIMEPAR. Um dia bastante frio, aqui na capital do estado, frio e úmido. E os estudantes que queiram ingressar em uma das sete universidades estaduais do Paraná no próximo ano, precisam ficar atentos, as novas datas divulgadas para o vestibular. As datas dos concursos foram alteradas em função da pandemia. As datas dos vestibulares são definidas, levando em conta o calendário de outros processos seletivos, como do Enem, por exemplo. Além disso, a adaptação das provas para o ano que vem é essencial para garantir a segurança dos vestibulandos e de quem vai aplicar as provas. Mais informações estão na página da Agência de Notícias do Paraná, no www.ain.pr.gov.br. E o governo do Paraná e o Conselho Estadual de Juventude começam na próxima segunda-feira a coletar informações para o primeiro censo de gestão da política pública para a juventude e primeiro censo de conselhos municipais de juventude em todo o estado. O objetivo é retratar a realidade do Paraná para o direcionamento de investimentos e implementação de políticas públicas para a juventude. Esses foram os destaques de hoje para o Informativo Nova Era pela Nova Era M1540. Retornos na próxima segunda-feira ao vivo de Curitiba trazendo mais informações a todos. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. 12 horas e 44 minutos aqui no Informativo Nova Era. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso. Você pode escolher a data de vencimento mensal da conta de luz para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo aplicativo ou pela agência virtual em copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com barra direitos e deveres. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. O mundo parou com o coronavírus, mas o Paraná continua avançando. Já são 1.880 quilômetros em pavimentação e novas rodovias por todo o estado. Agronegócio, Ferroeste e Portos bateram recordes com a maior produção e movimentação de grãos da história. A barragem do Meringuava vai levar água para 650 mil pessoas em breve. E quase 2 mil famílias receberam casas próprias para um bom recomeço pós-pandemia. É assim que construímos um Paraná mais humano. Governo do Estado. Avança Paraná. Doze horas e quarenta e cinco minutos aqui dentro do nosso Informativo Nova Era perguntaram aqui sobre a hora da entrega da viatura ali do Porto Bar. O Belonce, né, que é o comandante, o Vos que vem, que é o comandante da segunda companhia da polícia, do batalhão da polícia rodoviária de Londrina, tem a entrega oficial da viatura, de uma viatura para a polícia rodoviária do Porto Bar no dia de hoje. A presença aí de alguns deputados vai ser às quinze horas e nós estaremos lá acompanhando. O Alessandro Caneiro está falando com a gente sobre algumas questões no município de Boazópolis e agora a gente vai falar sobre castração de cães e gatos. Está programado aí o impresso dia dezoito e dia dezenove. Quem que pode participar desse programa? Como é que ele vai ocorrer, Alessandro? Então, Beribal, só respondendo uma pergunta de um ouvinte aqui da Nova Era que questionou sobre os pés de mangas da nossa cidade, né? Eu estou aqui com o plano de arborização urbana que foi aprovado em dois mil e dezesseis. Os pés de mangas é o seguinte, é como eu acabei de questionar agora há pouco. Ela acaba criando um porte muito grande, muito alto. Então, ela não seria apropriada para plantar nas calçadas. Porém, as que já estão vai ser passar por podas, uma poda adequada e vai permanecer. Mas quem porventura quiser plantar que não o faça. Assim mesmo como a que eu citei o chapéu de praia pelos problemas que ele tem. Então, a manga no momento ela não traz problemas, mas futuramente ela vai ter todo esse problema de porte de altura, se for embaixo de rede elétrica, ela vai quebrar a calçada, ela vai quebrar o muro e vai se tornar uma árvore muito grande. Então, ela não é apropriada e liberada para plantios em calçadas. E uma coisa que eu quero deixar também só para a gente finalizar esse assunto, se as pessoas tiverem mais alguma dúvida, o plano de arborização está à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o telefone lá é 3452-2250, para a gente poder esclarecer algumas outras dúvidas. Então, vamos passar agora para falar sobre castrações de cães e gatos. Inédito isso aí no nosso município, né? Graças a Deus que chegou, as reivindicações também são bastante quanto a esse assunto e elas acontecem agora dia 18 e 19 de setembro de 2020. As inscrições já estão acontecendo, certo? Lá na Secretaria de Agricultura das 3 às 17 horas. Então, eu quero explicar algumas coisas. O que a pessoa precisa fazer, Berimbau? Pode castrar gato? Pode, cachorro? Pode, tudo isso aí. Macho, fêmea, pode ser castrado todos os animais. Porém, tem que fazer o cadastro. Tem que levar o CPF, RG, um comprovante de residência, um número de contato e duas fotos digitais do animal. Pode ser foto de celular tirado mesmo, certo? Chegando lá, nossa veterinária vai estar lá para recepcionar essas pessoas e dar mais instruções para poder fazer a castração, certo? Então, ela acontece de 18 a 19 de setembro e todos esses animais que eu citei vão poder ser feitos. Como que vai ser feito, Alessandro? Vai ser feito em forma de mutirão de castração. Serão castrados 360 animais, entre eles, cães, gatos, machos, fêmeas do dia 18 a 19 de setembro. Essas castrações serão realizadas por meio de uma unidade móvel de esterilização que é chamada, Berimbau, da empresa Patas de Ouro que tem como responsável o médico veterinário Anderson Roberto Delgado. Algumas cidades do Paraná já estão recebendo, acho que por esses dias, sinal de semana, não se me engano, é a Jandaia do Sul que vai fazer. E é um convênio que foi firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, através também do deputado estadual do Carmo e os vereadores que tiveram empenhados o Wellington Jones, o Dominado e o Bazuca, que conseguiram esse recurso aqui. Então, as inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das três às dezessete horas da Secretaria de Agricultura. E da seguinte forma, a primeira etapa, a primeira etapa dessa castração é de 17 a 31 de agosto agora. Então, já começou, certo? A pessoa leva esses documentos como eu citei e vai castrar os animais de rua ou das comunidades que têm animais ou que tenham tutores de cadastro no sistema úmido dos programas sociais do governo. Então, para a gente poder tentar fazer o pessoal de baixa renda primeiro e esses animais de comunidade. E uma coisa que eu queria atingir as pessoas para se sensibilizar é o seguinte, a gente vê pelas nossas ruas das nossas cidades muitas casinhas nas calçadas, muitos animais que porventura não tem dono, mas a pessoa se acaba alimentando esses animais. Para essas pessoas eu quero dizer o seguinte, agora é o momento de cuidar desses animais. Pegar esses documentos, se colocar como responsável deles, fazer o cadastro e castrar. Castrar o cão, castrar o gato, você entendeu? Para que a gente possa diminuir esses cachorros de ruas, essas gestações indesejáveis. Então, de 17 a 31 de agosto, as pessoas que têm cadastro único de programas sociais e essas pessoas que porventura cuidam de algum cachorro por aí na cidade. Tem dois, três, quatro, cinco, não tem quantidade. Leve na secretaria, faça o cadastro e nessas datas de castração leve esses animais. Em uma segunda etapa vai ser de 1 a 16 de setembro. Aí será aberta as inscrições para toda a população rural e urbana do nosso município. Certo? Então, de 17 a 31 de agosto essa primeira fase e de 1 a 16 de setembro para toda a população rural ou do nosso município. E, bem importante, numa segunda etapa, a Prefeitura de Borrazópolis junto com a MUV vai trazer, Berimbau, de 19 a 25 de outubro o castramóvel da MUV. a MUV, não sei se você tem conhecimento, acabou adquirindo um castramóvel também, né? E eles vão estar aqui também do 19 a 25 de outubro. O cadastro tem que ser nessas mesmas datas. O que acontece? Se você não fizer o cadastro nessas datas, eu acredito que as 360 castrações da primeira etapa não vão ser suficientes. Certo? Depois de 19 a 25 a gente não continue, mas para isso a pessoa tem que fazer o cadastro. Exato. Então corra lá, faça o cadastro nessas datas que eu acabei de citar para que eles vão entrar num cadastro reserva para ir sim nessa nova data de 19 a 25 de outubro. Se a gente conseguir fazer todos os animais, maravilha, nessa primeira etapa. Porém, se ficar animais sem fazer, com o cadastro, o nosso trabalho vai estar sendo entrando em contato com essas pessoas para que traga esses animais nessa segunda fase que é 19 a 25. Então são duas etapas. Uma pelo governo do estado do Paraná e outra pelo castramóvel da MUV. Tá bom? As mesmas informações se o pessoal quiser saber, a gente está lá na secretaria à disposição. E mais algumas informações. Os animais têm que estar em bom estado de saúde, ter de 5 meses a 7 anos, certo? E a pessoa que quiser levar, como eu falei, esses animais, procura a secretaria. Se não tiver como levar esses animais no dia, entre em contato com a gente, a gente vai procurar um jeito de até pegar esses animais, levar para fazer a castração e redevolver esses animais nas residências para os responsáveis. Então, não deixe de fazer, esse é o momento, procure nós na secretaria para que a gente possa desenvolver esse trabalho que é muito importante. E lembrando que a castração é a forma mais eficaz de controle populacional de cães e gatos, além de ter vários benefícios, como a redução de risco de tumores de mama, redução de fugas, redução de agressividade dos animais, redução da necessidade de marcação de território, aqueles animais que ficam bravos quando passam um cachorro por ele, entre outros benefícios. além de ser um ato de grande responsabilidade. Então, as pessoas que queiram castrar os seus animais, agora é a hora, dominado. Está aí as informações, então, as informações aqui com o Alessandro, trazendo aqui para a gente as informações. E para finalizar, aqui a gente fala sobre coleta de galhos e entulhos e arrastão da dengue no município. Isso aí, Berimbau. Então, eu creio que se a pessoa tiver alguma dúvida, liga para nós no 3452-2250. E agora, a última informação e não menos importante, sobre a coleta de galhos e entulhos do nosso município. Na folhinha, ainda resta de 5 a 6 de outubro, está lá marcado que vai acontecer a coleta. É para desconsiderar, a folhinha não vale mais. Certo? Os arrastões que vai acontecer agora é 8, 9, 10 e 11 de setembro. É a próxima e a última do ano. Então, vão ser coletados galhos, entulhos e o arrastão da dengue junto nesses dias. Então, as pessoas têm que ficar atentas. A folhinha não funciona mais como data para colocar esses materiais fora de suas residências. Tá bom? Então, o arrastão, o próximo e o último é 8, 9, 10 e 11 de setembro. E a gente pede à população para colocar tudo separado, não misturar terra com galho, restos de construções, grama e principalmente separa para o pessoal a madeira, os mobs, os metais, esses materiais recicláveis. Porque lá para a separação é muito mais fácil, muito mais proveitoso para eles, certo? E outra importante informação, depois dessas datas é proibido colocar qualquer tipo de material encalçado nas ruas ou terrenos. Quem fizer isso aí depois dessas datas vai ser multado, o fiscal vai andar diariamente nessas ruas, certo? Vai ser responsabilizado por esse ato. Mas aí a pessoa pergunta, mas Alessandro, eu queria fazer fora dessa data? Eu não posso fazer? Pode fazer. Você faz, contrata uma caçamba, certo? A Camargo está lá para receber o material. Se você quiser fazer alguma coisa no seu quintal de limpeza, você pode estar levando para a Camargo também. O que não pode é você pegar materiais desse tipo que eu citei dentro da tua residência e colocar nas ruas e calçadas no final do ano. E isso aqui não pode. E vai ser multado. O prefeito autorizou para multar essas pessoas porque devido à pandemia também o número de funcionários está reduzido, por isso que ele colocou esses quatro dias para a gente estar fazendo esse trabalho de arrastão. Então quem tiver para colocar alguma coisa, por favor, coloque nessas datas. 8, 9, 10 e 11. E 11 de setembro. A Prefeitura está fazendo a coleta de tudo que a pessoa, de poda, de galho, de enturo, de materiais recicláveis. Coloque nessa data porque esse ano não vai ter mais. Essa aí é a última. Mais alguma observação, Alessandro? Mais dois assuntos para a gente encerrar aqui. Queria lembrar a população também que tem alguns descartes eletrônicos como televisores, computadores, telas, lâmpadas, enfim, materiais eletrônicos, não descartar também em qualquer lugar. Leve para nós a Secretaria de Agricultura que lá a gente vai dar a destinação correta. E a Camargo também pede um aviso muito importante a toda a população que todas as quartas-feiras, como é de costume, eles fazem a coleta do material reciclável para que as pessoas coloquem esse material reciclável mesmo com chuva na parte da manhã porque o trabalho vai acontecer normalmente. Muitas pessoas às vezes por vento falam, está chovendo, eles não vão fazer. Eles fazem normalmente. Tá bom? Então quarta-feira vamos acordar de manhãzinha e já colocar o reciclável na rua para que a Associação de Catadores a Camargo possa vir fazer o recolhimento normalmente. Tá bom? De mais, eu queria agradecer mais uma vez a você, tá, Benibol? A Rádio Nova Era, seu blog, que sempre está aí nos ajudando, né? Agradecer a diretoria do Conselho de Meio Ambiente que tem como nossa presidente a professora Judite. A toda a equipe de obras que tem como diretor o Edson Domingo, o Edião, o Maurinho, o seu Cláudio, o Herder, o Flávio, o Cabral, o Luiz, o Marco, o seu Jaime. Nas máquinas nós temos lá o Roberto, né? No setor de máquinas, com o Coiado, o Chiquito, o Toninho, o Elias e os outros companheiros. E a nossa equipe lá da Secretaria de Agricultura, o Valdinei, a Ana Paula, o Guinho, a Rose, o Dissemar, o Parquinho, né? O Valdeciro, o Celinho. E agradecer ao prefeito Didi, seu vice Joel também, que confiam no nosso trabalho, aos vereadores e a todo o nosso parceiro da Prefeitura Municipal. Espero que tenha aí ajudado nessas informações, tá? É bastante informação, né? Espero aí que as pessoas tenham entendido. Mas ligue no 346 2250, procure antes de plantar uma árvore, procure saber o que a Prefeitura está fazendo para a retirada daquela árvore, aguarde para ver esse procedimento que vai ficar muito bonito com a retirada dessas árvores antigas, com essas potas no município todo, a retirada desses tocos aí que faz anos que a população vem reivindicando e o prantio e a adequação dessas calçadas. Então a cidade vai ficar bonita até o final do ano, ela já é bonita, vai ficar mais bonita ainda e para receber esse plantio de 200 novas árvores de 2 metros de altura. Berimbão, mais uma vez, obrigado, boa tarde já, né, a todos e um bom final de semana. Bom final de semana, obrigado aqui pela presença e qualquer comunicado à disposição, tá bom? Bom final de semana,